Fala galera do canal aqui é o Didio com mais um vídeo no vídeo de hoje mais uma unboxing mais um produto recebido dos Estados Unidos galera esse vídeo faz parte aí de uma série que eu estou fazendo alguns testes sobre importar peças de PC nos Estados Unidos e receber aqui no Brasil como vocês sabem que no Brasil peças de PC são muito caros nos Estados Unidos normalmente você paga metade do preço pelo mesmo produto e recebe no Brasil sem taxa essa é a segunda vez que eu recebo o outro vídeo que eu fiz vai estar aparecendo no cardzinho aqui e no final do vídeo para vocês dar uma olhada o método que eu utilizo para envio desses produtos galera o redirecionamento de encomendas para quem não sabe como funciona tem vídeo aqui no canal ensinando como funciona vou deixar também no final do vídeo tá produto que chegou para mim é um kit da Thermaltake Ring 12 galera o modelo mais recente é o modelo Edition Premium tá que na realidade esse nome grande aí é só para dizer que são três fãs aí que tiram o ar frio do ambiente e jogam para dentro da máquina fazendo toda a resfriação do sistema do computador são três fãs da Thermaltake essa versão não existe no Brasil galera só nos Estados Unidos é um modelo novo com software é um modelo diferenciado remodelado então tem um trabalho de LED bacana com software onde eu configuro os LEDs as cores dos LEDs então sisteminha bem bacana tá eu paguei normalmente isso aqui no Brasil se tivesse ainda não tem galera ainda não chegou mas se chegar ele vai sair na faixa de 500 a 600 reais comprando lá fora ele me saiu 68 dólares ou seja cerca de 258 reais então a diferença é bem grande tá no vídeo de hoje se vocês acompanham unboxing disso aqui já vou fazer a montagem para vocês aí então beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva deixa um like ative o sininho para receber aí os próximos vídeos do canal então vem para unboxing e e aí e aí e aí o e aí o e aí o Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 uma tá galera é bem interessante bem bacana também como vocês podem ver as cores são bem fortes né ela refrigera muito bem ela tem um RPM bem alto galera bem silenciosa também essas fãs você pode ficar tranquila então como vocês podem ver é super bacana ela tem um modo RGB né que é o modo que eu quando você clica ela altera sozinho as cores ela vai alterando as cores das fãs num todo né as três ao mesmo tempo você pode selecionar e deixar a cor específica para cada fã tá também tem a opção de desligar as cores do led você pode deixá-la só girando sem o sem o led e também aumentar a velocidade das fãs para fazer uma geração mais eficiente espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber os próximos vídeos